Econômica, ecológica, saudável. São muitos os benefícios da bicicleta no trânsito. Só faltava mesmo um empurrãozinho no acesso e na infraestrutura para a moda pegar. Não é por acaso que o projeto bicicletar desenvolvido pela Prefeitura de Fortaleza vem conseguindo uma adesão tão grande. Só entre janeiro e novembro de 2021 alcançou a marca de um milhão de viagens nas ruas da cidade. No passado, as pessoas tinham a ideia de uma mente super fechada de que a cidade de Fortaleza não era uma cidade voltada para o ciclista. E hoje, esses números deixam muito claro que as pessoas estão cada vez mais apostando nesse meio de transporte, que é um meio de transporte seguro, porque temos as ciclofaixas e as ciclovias, e temos trabalhado a questão da educação com relação aos motoristas em respeito aos ciclistas, mas é também preservando o meio ambiente, é econômico e o mais importante, que termina promovendo saúde. Com 192 estações distribuídas em pontos estratégicos, o Bicicletar conta com mais de 297 mil usuários cadastrados no sistema. E eles dizem por que aderiram a essa prática. Eu achei um projeto muito interessante, por conta que amplia o modo de deslocamento das pessoas, que antigamente ou era táxi a pé ou de ônibus. E com isso a galera agora, por exemplo, eu tenho a minha própria bicicleta no momento, mas quando eu vou para algum lugar que eu não posso utilizar da minha bicicleta, eu acabo utilizando o Bicicletar para poder me deslocar. Eu vejo a bicicleta como uma boa opção, ela é boa para a mobilidade aqui em Fortaleza e também para a questão de fazer uma atividade física, da gente estar se exercitando. Aí eu vi como uma boa opção secundária, da gente estar o tempo todo pegando ônibus. Aí desde então eu estou utilizando mais. E não são só os ciclistas que se beneficiam desse projeto. O Bicicletar já impediu a emissão de 1.843 toneladas de gás carbônico na atmosfera. A população agradece. O Bicicletar já impediu a emissão de 1.843 toneladas de gás carbônico na atmosfera.